Os contribuintes terão até o dia 29 de abril para fazerem a declaração do imposto de renda referente ao ano de 2021. Além de ficar atento ao prazo, é importante entender as regras. Neste ano, a opção PIX vai ser um diferencial. Entre as novidades previstas para este ano está a possibilidade de obter a declaração pré-preenchida. Para isso, o contribuinte deverá ter a conta gov.br nas categorias prata ou ouro. O que será pré-preenchido são os dados que constam no Banco de Informações da Receita Federal. Então, o que vai ter lá? Vai ter informações que constam das declarações anteriores do contribuinte. Ficha de bens e direitos, valores declarados no ano passado, questões cadastrais. São essas informações que já constavam das declarações anteriores, elas vão estar lá. Além disso, existem também as declarações constantes em outras que a Receita recebe de terceiros. A DIF, a DIMOB, a E-Financeira, a DEMED. São todas essas declarações que constam, pagamentos, recebimentos e que a Receita obtém por outras obrigações acessórias, elas automaticamente vêm inseridas na declaração pré-preenchida. O contribuinte deverá acessar o sistema da Receita Federal com o login da conta gov.br. A partir do dia 15 de março, as informações já estarão disponíveis para quem quiser usar o modelo pré-preenchido. Quem já quiser preencher todos os dados, já pode fazer isso a partir de hoje. A restituição começa a ser paga no dia 31 de maio. A última data para pagamento está prevista para 30 de setembro. Outra novidade é que o contribuinte poderá optar por receber a restituição através do PIX, usando o CPF como chave. Quais as vantagens? Primeiro, não haverá a possibilidade de erro de conta ou agência. Segundo, se o contribuinte eventualmente necessitar trocar de agência ou de instituição financeira, ele não tem necessidade de comunicar a Receita. Uma vez que o PIX, que só será admitido por meio do CPF, o PIX vai contemplar eventuais mudanças de instituição financeira, conta e banco. Facilitar a alteração da conta e aumentar a segurança pela utilização da chave PIX. A opção do PIX também estará disponível para quem precisar pagar o imposto devido. A Receita Federal espera receber mais de 34 milhões de declarações. E o início hoje do período de declaração do imposto de renda também está atraindo os golpes. O alerta é da Receita Federal. Estão usando artifícios, principalmente por meios eletrônicos, para tentar ludibriar a população. E com o título, principalmente, saque imediato, as pessoas entram ali vinculando isso à restituição do imposto de renda. A Receita Federal não manda e-mails para a população, a não ser que ela seja demandada. Por exemplo, eu fui atendido através de e-mail, aí sim a Receita Federal responde o e-mail. Mas, de forma alguma, ela manda o e-mail diretamente para o contribuinte. Então, se ninguém teve acesso à Receita Federal via e-mail, a Receita Federal também não vai contactar diretamente. E outra coisa, e nessas tratativas não há e-mail com links, né? Sempre que for acessar as plataformas da Receita Federal, tem que acessar pelas plataformas oficiais, né? Que é o www.gov.br barra Receita Federal.